Então está aí pessoal, mais uma informação valiosa para vocês, tá bom? Aqui é sobre valores a receber pelo Banco Central do Brasil, como vocês têm visto aí nas notícias. O governo tem 8 bilhões de reais para reembolsar todas as pessoas que fizeram, por exemplo, algum financiamento, consórcio, e no meio do caminho acabaram desistindo desses consórcios de financiamento, ou talvez pagamentos indevidos que foram feitos ao banco e eles não ressarciram, ou talvez até mesmo de contas, que vocês tiveram contas que foram bloqueadas nas agências bancárias e o dinheiro ali ficou retido, como também muitas outras situações que foram feitas aí e vocês não teve esse reembolso. Então por isso que o governo abriu aí, a partir de amanhã, 14 de fevereiro de 2022, na segunda-feira, você poderá ter acesso a essas informações, mas somente aqui, nesse site que vocês estão vendo na frente. valoresareceber.bcb.gov.br Então somente nesse site você irá saber se você tem valores a receber do sistema financeiro do Banco Central. Como é que você pode fazer isso? Então a partir de amanhã, vocês podem verificar essas informações, e você vai precisar do seu CPF e do seu RG, né? Então esses dois documentos vão precisar o número, né? E se vocês tiverem, né, caso tenha valores a receber no momento da consulta, você só receberá a data para conhecer esses valores e consultará, solicitará sua transferência, né, para sua conta. Mas isso aí será feito a partir do dia 7 de março de 2022, tá bom? Então atenção, essa consulta não poderá ser feita no site principal do Banco do Brasil, somente, ou do Banco Central do Brasil, mas somente no valoresareceber.bcb.gov.br, tá certo? Então por que eu passei essa informação? Para que vocês não caiam nos golpes, né? Estão aí muitos golpes vinculando-nos aí, né, dizendo que são do Banco Central e dos valores a receber, do setor financeiro, e aí vocês podem acabar caindo, né? Então lembre-se, o Banco Central e o sistema consulta, né, de valores a receber do Banco Central, não entrem em contato por telefone, né, como também por SMS, WhatsApp ou Telegram. Não entrem em nenhum contato desse aí, tá bom? Então tenha isso em mente, se você receber alguma informação por WhatsApp, por SMS, uma ligação, dizendo que é para vocês consultarem, não caia nisso, né? Pois isso é o golpe, o golpe tá aí, né? Então não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso também aos valores, né? Já imaginou você ligar, o banco ligar para você e dizer que você tem um valor a receber, mas aí você tem que colocar um outro valor por cima para poder receber aquele? Esse aí não tem conexão, né? Então tá aí, né, o golpe. Tenham cuidado, tá certo? Então espero ter ajudado vocês com essa informação, compartilhem esse vídeo ao maior número possível de pessoas para que tenham em mente isso. E se vocês verem lá no sistema que vocês têm um valor a receber, coloquem aqui no comentário, né, o que você achou, se foi positivo ou não, né? Só que lembrando que o valor mesmo só será acreditado a partir do dia 7 de março, né? Então, a partir de amanhã vocês só terão a mesma informação, a partir do dia 14, só a informação mesmo se vocês estão aprovados a receber o valor ou não, tá certo? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que toda semana tem vídeos novos aqui. Espero ter ajudado vocês. Deixe seu like. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.